Esse garoto tem como motivação ser jogador profissional. E a história dele diz tudo. Na Copa, em 2002, meu pai foi uma promessa. Se o Brasil fosse campeão da Copa, eu ia colocar meu nome como Rivaldo. Aí o Brasil foi campeão, meu pai escolheu ser Rivaldo. É um exemplo não só para mim, mas como para muitos. Rivaldo e o restante do elenco do Flamengo Sub-20 treinam para uma missão, como podemos dizer, impossível. Para conseguir a classificação, matematicamente parece que o Flamengo só tem 1%. Por isso, a tônica aqui da concentração e treinos é 99% de esperança que a classificação vai chegar. A última rodada do campeonato, na fase de classificação, não foi o que nós projetamos, né? Durante os trabalhos de preparação para o campeonato. Mas algumas coisas aconteceram durante o campeonato e que a gente chega nesse último jogo, com essa missão aí de, se quiser continuar na competição, nós temos que fazer um saldo de 4 gols no River. Não vou dizer que é impossível, não vou dizer que é fácil. Jogo é jogo, futebol, tudo pode acontecer. E nós temos realmente essas possibilidades reais, matemáticas. Então, quando existe possibilidade matemática, nós temos que tentar transformar isso em realidade. Os jogadores estão treinando com foco no Rivengo da próxima quinta. Por isso, o trabalho tem sido intenso por aqui. Só que o time ainda carrega no pensamento a tal partida contra o Picos, em que o Flamengo perdeu por W.O., porque não levou o médico. Na minha carreira, como jogador e como técnico, primeira vez que aconteceu isso, né? Fiquei muito chocado, fiquei muito triste. Senti na pele dos jogadores o que aconteceu. Naquele momento, a gente perdeu as nossas forças. Não vou dizer física, nem tática, nem técnica, mas psicológica, a gente não conseguiu se superar. Os jogadores sabem que é o clássico, por isso manter o pensamento positivo nesse momento é essencial. Esse último clássico, principalmente, é de suma importância para a nossa classificação. A gente deixou escapar a vitória contra o Fluminense, que estava ganhando de 1 a 0, tomamos um empate. Mas é coisa que acontece, é 11 contra 11. Contra o Rivengo, a gente sabe que o time do Rivengo é muito bem qualificado, mas a gente também está trabalhando já muito tempo junto, a gente também é bem qualificado. E temos que ganhar com a bom margem de gol do Rive. A gente sabe que vai ser muito difícil, mas a gente vai trabalhar a dor e tentar conseguir esse feito para que a gente possa sair classificado. E, como o professor falou, enquanto tiver 1% de chance, a gente tem 99% de fé. Então, vamos ir para o jogo, que é firme, para tentar buscar essa vitória. A expectativa tem que ser das melhores, né? Para a gente chegar lá com pensamento positivo, a gente sabe da dificuldade, que é jogar contra o Rivengo, mas a gente também sabe da importância que é vestir a camisa do Flamengo. E a gente está muito motivado para esse jogo. Agora é aguardar e esperar que o maior clássico piauiense aconteça. E quem sabe o Flamengo possa ter um final feliz, a exemplo dos filmes. E aí